Boletim VIN TV Notícias. Oferecimento Escola Adventista. Faça já sua matrícula. 3218-9390 e busca aqui ponto net. Quem procura, busca aqui ponto net. Olá, confira os destaques desta edição do VIN TV Notícias. O brasileiro está com um poder de compra menor e alimentos estão mais caros. O cruzeiro perde mais uma em casa na melancólica campanha da Série B. E uma biblioteca que fica à disposição de crianças carentes. Eu sou Jéssica Soares e esses e outros destaques você confere agora na edição do VIN TV Notícias que está começando. E a gente começa a edição de hoje com as informações, as ocorrências com o repórter Giovanni Barbosa. Olá a todos que acompanham o VIN TV Notícias. A gente começa esse giro de notícias aqui pela nossa região, falando sobre um acidente que deixou 5 mortos na BR-251, próxima à cidade de Francisco Sá, na região norte do estado. Este acidente deixou 5 pessoas mortas. Mãe e filha de 11 anos estão entre as vítimas. A ocorrência foi registrada na altura do quilômetro 506 da BR-251, próxima a Francisco Sá, na região norte do estado. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, as vítimas, dois homens e três mulheres, viajavam num automóvel. O motorista seguia sentido Francisco Sá a Montes Claros. A ocorrência mobilizou a Polícia Rodoviária Federal, o SAMU e os bombeiros. As cinco vítimas ficaram presas às ferragens e o trabalho de desencarregamento durou cerca de três horas. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, as vítimas, dois homens e três mulheres, viajavam em um automóvel. O motorista seguia de Francisco Sá sentido Montes Claros. A ocorrência mobilizou a PRF, o SAMU e o corpo de bombeiros. As causas do acidente estão sendo investigadas. E a polícia militar encontrou uma submetralhadora enterrada em um matagal em Montes Claros. Um rapaz de 21 anos foi preso com drogas e uma submetralhadora em Montes Claros. A ocorrência foi no bairro Novo Horizonte. O suspeito estava sendo monitorado pela polícia por causa de denúncias anônimas e foi abordado após sair de um matagal. Com ele, os militares apreenderam nove buchas de maconha e um papelote de cocaína e uma pequena quantia em dinheiro. Em seguida, a PM fez buscas no matagal e encontrou a submetralhadora enterrada. O jovem foi preso e levado para a delegacia de plantão. E a polícia militar apreendeu cheques e buchas de maconha na cidade de Riachim. Segundo a PM, os militares fizeram patrulhamento pela rua Buritizeiro, no centro da cidade, quando o suspeitaram de um motorista que aumentou a velocidade ao passar pela viatura. Ele foi acompanhado e abordado. A PM informou que encontrou uma bucha de maconha no veículo. Um homem de 35 anos afirmou ser usuário de drogas. Durante a abordagem, os policiais apreenderam duas buchas de maconha. Foram feitas buscas na casa de um deles, onde a PM apreendeu sete buchas de maconha, dinheiro e sete folhas de cheque sem comprovação de origem. Ainda de acordo com a PM, ele já foi preso anteriormente por tráfico. Os outros dois suspeitos não tinham registro de passagem pela polícia. O preso e todo o material apreendido foram encaminhados para a delegacia. E um ônibus bateu em uma van e em um carro, na MG 132, em Montalvânia. Uma pessoa ficou ferida. Segundo informações da polícia militar, a van apresentou um problema na entrada da cidade. O mecânico foi prestar socorro de carro. De acordo com a PM, eles não teriam sinalizado o local corretamente e os automóveis foram atingidos por um ônibus, que faz a linha Montalvânia a januária. A assessoria de comunicação do SAMU informou que, no momento da batida, o motorista da van de 61 anos estava dentro do veículo e foi arremessado. Ele recebeu os primeiros socorros no local e foi encaminhado para o hospital da cidade, com suspeita de fraturas na clavícula e no nariz. O mecânico e o motorista do ônibus não se feriram. O mecânico e o motorista do ônibus não se feriram. Essas e outras informações aqui da nossa região, você já sabe, é só acessar o nosso portal, vintv.com.br. Giovanni Barbosa para o Vintv Notícias. E você sabia que os alimentos estão mais caros e o poder de compra do consumidor está menor? Confira na reportagem da Rede Minas. Além de enfrentar a pandemia do coronavírus, os brasileiros tiveram que lidar com os impactos significativos no orçamento. Os aumentos consecutivos nos preços dos alimentos e do gás de cozinha em 2020 sobrecarregaram as famílias. A gente está vendo aumento de preços por várias razões. Duas principais são desvalorização cambial, que a nossa moeda, em comparação ao dólar, perdeu 25% do seu valor. E também aumento de preço em dólar de grãos importantes para a nossa economia, como milho, soja e trigo. O milho e a soja são rações importantes para animais que a gente consome a carne, principalmente suínos e aves. Então, quando o preço desses grãos sobe em bolsas internacionais e quando a nossa moeda também se desvaloriza, isso representa um aumento de custos para quem cria esses animais. E uma parte desse aumento de custos se transforma em aumento de preço das carnes no açougue, no supermercado. Uma outra coisa que contribui para o aumento do preço das carnes é o volume de exportações. Como a nossa moeda ficou muito desvalorizada, tem muitos países interessados em comprar produtos do Brasil. Então, exportar mais é bom para a balança comercial, mas é ruim para a inflação porque desabastece o mercado brasileiro. A inflação para a população mais pobre foi puxada pelos alimentos e fechou 2020 com alta de 6,30%. O resultado superou as expectativas dos economistas, que previam o crescimento de 4,6%. Já o índice de preço ao consumidor classe 1, que mede a variação do valor dos produtos e serviços para as famílias que ganham até dois salários mínimos e meio, também aumentou em dezembro. E a taxa acumulada dos gastos com alimentação foi de 56%, segundo um levantamento do Instituto Brasileiro de Economia. Quem mais sofre com o cenário é a população mais vulnerável. Como as famílias de baixa renda comprometem a maior parte do orçamento com a compra desses produtos, é essa a inflação que elas acabam percebendo como mais próxima de sua realidade. A situação pode ser ainda pior quando se considera que a renda do consumidor vem caindo. No país, já são mais de 14 milhões de pessoas desempregadas. É o caso da Rosilene, mãe solteira de três crianças e grávida de uma menina. Seu último trabalho foi como auxiliar de serviços gerais há cinco anos. No ano passado, o auxílio emergencial foi a única renda da família. Com o benefício, ela fazia compras no mercado, pagava o gás de cozinha no valor de R$ 88 e quitava o aluguel da casa. O fim do pagamento do benefício deixou a dona de casa no aperto. Eu vou ter, no ano passado, eu coloquei o meu na creche para ver se eu consegui um serviço. Aí, quando começou esse negócio de colomavírus, dificultou tudo. O gás de cozinha, outro item que tem pesado no bolso, já sofreu o primeiro reajuste de 2021 em 6%. É a 11ª alta do produto em pouco mais de um ano. E se engana quem pensa que todos esses aumentos foram sentidos apenas para o consumo familiar. O impacto também chegou para quem depende da venda de alimentos para gerar renda. A Juliana trabalha com um buffet de festas. Vende bolos, doces e salgados. Tudo isso começou quando a empreendedora perdeu o emprego. O litro do leite, um dos produtos mais utilizados por ela, teve uma elevação de 42% no ano passado. Com o pouco de dinheiro que a gente tem, a gente consegue fazer alguma coisa. Mas a gente precisa que o leite seja mais em conta para a gente ter uma boa venda. Então, a dificuldade cresce mais. Não só para mim que sou empresária, que preciso, necessita de um alimento mais em conta para me trabalhar, sustentar a minha casa, como todos os brasileiros. E para quem acha que a gente não tem inflação, está aí a prova. E confira depois o intervalo. O Cruzeiro perde em casa na melancólica campanha da Série B. O Vim TV Notícias volta até a cabeça. Chegou o momento de voltar às aulas e ao normal, ou quase isso. Professores, pais e alunos unirão esforços para se reinventar. No mais, continuamos do mesmo jeito. Equilibrando a teoria e a prática, o pensar e o fazer, a razão e a emoção, o individual e o coletivo, a causa e o efeito. Matricule-se já e continue experimentando uma educação completa, muito além do ensino. Faça sua matrícula. Telefone 3218-9390. Ei, você é de Montes Claros? Então pare de perder tempo. Quando buscar por empresas e serviços, busca aqui. O Busca Aqui é da cidade e facilita a sua vida. Com apenas uma busca, você acha rapidinho aquilo que você procura. E o Busca Aqui é de graça. Não perca o seu precioso tempo. Quem procura, busca aqui. E pelo Brasileirão da Série B, o Cruzeiro perdeu para o Oeste e deu a Deus a chance de ter acesso à Série A. Se eles perderam o respeito, eu não sei. A gente tem que perguntar para os adversários. O que acontece é que nós não conseguimos nos impor perante estes adversários que jogamos. Então, por alguma razão, técnica, qualidade, uma série de coisas assim que nós não conseguimos. E isso é uma matéria de discussão entre nós, da comissão técnica e da direção, para que isso possa não ser o normal no ano que vem. Quanto à minha continuidade, eu vou lá para a Toca hoje fazer o meu exame, indo para a Caxias do Sul. E está tudo seguindo os parâmetros que a gente tinha traçado. Normalmente, até o fim do campeonato. E que é o que a gente vai fazer tranquilamente. E no Atlético, a expectativa é outra. O time enfrenta o Xará de Goiás e espera chegar perto dos líderes do Brasileirão. Quem falou um pouco foi o zagueiro, Júnior Alonso. Bom, como todos sabemos, temos 10 partidos para que termine o torneio. 10 finales. Então, a tensão, a pressão está muito latente aí. Estamos contentos por chegar a estes 10 partidos com a possibilidade de poder pelear por o torneio. Sabemos da responsabilidade que temos e, bom, estamos muito contentos por ter essa possibilidade, verdade? Com respeito ao partido do domingo, um rival muito difícil, que jogando de local nos fez um grande partido. Podemos lograr uma vitória nesse partido. Hoje temos a responsabilidade em casa de poder ganhar para seguir em pé. O Galo e o Atlético Goianiense vão se enfrentar no domingo às seis da tarde. E depois do intervalo, você vai conhecer a biblioteca criada para crianças carentes. O Vim TV Notícias volta já já. Chegou o momento de voltar às aulas e ao normal, ou quase isso. Professores, pais e alunos uniram esforços para se reinventar. No mais, continuamos do mesmo jeito, equilibrando a teoria e a prática, o pensar e o fazer, a razão e a emoção, o individual e o coletivo, a causa e o efeito. Matricule-se já e continue experimentando uma educação completa, muito além do ensino. Faça sua matrícula. Telefone 3218-9390. Ei, você é de Montes Claros? Então pare de perder tempo. Quando buscar por empresas e serviços, busca aqui. O Busca Aqui é da cidade e facilita a sua vida. Com apenas uma busca, você acha rapidinho aquilo que você procura. E o Busca Aqui é de graça. Não perca o seu precioso tempo. Quem procura, busca aqui. Estamos de volta e você confere agora a previsão do tempo para Montes Claros e região. Segundo o Instituto Climatempo, a previsão é de céu aberto com pancadas de chuvas isoladas no fim do dia. As temperaturas devem variar entre 29 e 19 graus. A umidade relativa do ar deve chegar na marca dos 72%. Confira a temperatura em algumas cidades do norte de Minas. Em Mirabela, máxima de 31 graus. Em Guaraciama, máxima de 29. Em Buritizeiro, máxima de 28. Em Brasília de Minas, máxima de 30 graus. E em Santa Cruz de Salinas, máxima de 31 graus. E agora vamos falar de uma história muito legal. Um professor que criou uma biblioteca que está à disposição para crianças carentes. Confira na reportagem da TV Norte de Januária. Logo que as crianças da Vila Verde ficaram sabendo do projeto, não perderam a chance de conhecer. A novidade já atrai dezenas do público infantil. O professor William de Almeida reutilizou uma geladeira abandonada e a transformou no cantinho da leitura. O acervo de livros que ele tem fica à disposição de todos no bairro. As próprias crianças escolhem os livros, fazem a leitura e devolvem o exemplar para que outra pessoa utilize. O objetivo principal é esse, é habituar as nossas crianças a ler um livro. Sabemos que pessoas que têm o hábito de ler se comunicam bem, falam bem. E o principal objetivo é esse, é fazer com que as nossas crianças não sejam desvirtuadas para o lado ruim e que venham para o lado bom. Esse é o principal objetivo do nosso projeto. A atitude do professor ganhou logo a aprovação de todos. É bom demais ler, porque é bom ler. Que tipo de livro você gosta de ler? Que tipo de história você gosta de saber? Ah, é... livro que eu preciso ter aqui, ó, de me passar as imagens. E é bom demais ler. O Alandim e a Lâmpada Maravilhosa. Havia na China um alfaiate muito pobre, chamado Mustafa. Ele tinha um filho. Segundo Adriele Santana, de 13 anos, o espaço de leitura vai preparar melhor todos, já que não está acontecendo aulas. Ajuda a gente a ler, como a escola não está fechada, né? Está ensinando a gente a aprender mais, mais ler. E o que não sabe o que está aprendendo a ler, fica mais melhor para ler. Quando chegar na escola, ficar craque. O que ficou muito interessante também nesse projeto de leitura, aqui nesta biblioteca improvisada, é a classificação dos livros, que começam no infantil e tem a fase adulta também. Pensei em fazer várias prateleiras para que pudéssemos separar livros, não misturar, né? Para quando as crianças, os adolescentes, os adultos chegarem, eles irem direto naquela prateleira. Por exemplo, nós temos aqui, na primeira sessão, livros infantis, né? Na segunda sessão, nós temos livros criados, feitos por vários autores brasileiros, como a Guimarães Rosa, né? Essa de Queiroz e muitos outros, né? Lá embaixo, nós recebemos doações de vários tipos de material interdisciplinar, ou seja, biologia, matemática, física, química, a portilha é muito interessante para o pessoal que vai fazer um concurso, que também está fazendo o ensino médio, né? Temos aqui esse tipo de material também, desde livros infantis até livros utilizados em faculdades, né? O idealizador quer muito continuar com o projeto e incentivar outros bairros a fazerem o mesmo. Muitos livros foram doados e, para o Ilha, a expectativa é que mais exemplares possam chegar. A gente pede a todas as pessoas que têm livros infantis, né? Diversos tipos de livros em casa que queiram doar, eu me disponibilizo a ir na residência e retirar, né? Não importa o tipo de livro, né? Qualquer livro a gente vai e retira porque teremos diversos tipos de leitores, ok? Inclusive, o professor ganhou um exemplar que ele ainda não tinha feito leitura e agora faz parte da Biblioteca Improvisada. Chegou para a gente aqui, eu nunca tinha visto o Guinness Book, o livro dos recordes. Sabemos que temos outros recordes aí, mas aqui já é interessante, né? Diversos recordes batidos aí nesse mundo afora, né? O Guinness Book. Também chegou o livro de jogos, xadrez, dama, né? Bem interessante. Dentre outros tipos de livros que, para a gente que gosta de ler, é um prêmio, né? Só lembrando que, para a gente que tem o hábito de ler, é muito bacana. Parece uma novela, você começa a folhear do início, aí você quer saber o meio e o fim. É isso que é bacana. Igual eu havia falado antes, a pessoa que tem o costume de ler, é ótimo. É muito bacana para ela poder se expressar, para ela poder falar em público, né? Para não atropelar as palavras. Então, um bom leitor tem essa vantagem. As crianças da Vila Verde querem aproveitar bem esse incentivo e ocupar a mente com o que realmente vale a pena. É uma ótima iniciativa. Parabéns ao professor William e às crianças que são amantes da leitura. O Vintv Notícias está chegando ao fim. Você já sabe que, para rever as edições passadas, ou sugerir reportagens, ou fazer sua crítica, é só entrar em contato através do nosso WhatsApp. Eu fico por aqui e até mais.